Olá, aqui quem fala é o Gui, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Romnica 1. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas customizadas aqui na Nova Romnópolis. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E no vídeo de hoje vamos construir escolas públicas. E aí 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 E aí